Fala galera, beleza? Bora pra pesca, mais um dia aí, sozinho no poção, beleza? Pescando então só com massinha pra ver se os lambariis já estão comendo massa, beleza? Mas provavelmente já tá chegando o final da pescaria de lambaria aí, nós estamos voltando pra tilápia, graças a Deus! Beleza? Vem comigo, que só tá saindo os graúdos, fica de olho e bora pra pesca, vem que vem! É bicho, já tá aperturando! É bicho, já tá aperturando! Entrou um graúdaço agora! Aí ó, fiz uma medida aqui ó, na minha vara... Quase perdi o lambarii, olha lá ó... Ele pertinho, ó... A medida de 15 cm Ele pertinho, ó... Ele pertinho, ó... Ele pertinho, ó... Ele pertinho, ó... O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá a massinha hoje. Vamos lá. 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 Vamos lá.